Fala rapaziada, beleza? Trazendo o meu vídeo pra vocês aí E hoje vamos trazer um vídeo diferente no canal Que eu nunca trouxe, que é jogando Ultimate Team Que pra falar a verdade pra vocês Eu não gosto, mas Não que eu não goste, como é que eu vou explicar pra vocês Eu não sou muito fã do Ultimate Team Porque passa muito stress Uma coisa que eu não gosto é passar stress Mas fazer o que? Eu vou começar a jogar Então espero que vocês curtam o vídeo aí E quem puder se inscrever no canal Se inscreva também pra dar uma força Deixa aquele like se quiser Se quiser não, se poder me ajudar Compartilhando o vídeo aí, ajuda bastante Beleza? Rapaziada, acabei de gostar de falar pra vocês Estou com parceria com o FIFA Manage Campeonato de FIFA Online Se você estiver interessado Vou deixar aqui embaixo no link Do Instagram e do Facebook Da hora Que eu acho que vai ser louco do P21 Se vocês querem jogar um campeonatinho aí Vai lá, chama ele lá Lá você vai ter mais informações E vamos lá, vamos lá Mais um gatinho Continua com o vídeo aí Acabei esquecendo de dar esse pequeno detalhe E vamos lá Vamos atualizar aqui Preciso atualizar Estou entrando agora pela primeira vez Entrei ainda Joguei só um pouco de Pro De alguns amistosos aí Estou gostando do FIFA Tem algumas coisas a melhorar Mas estou gostando É, e vamos partir com esse stress Só de pensar que estou estressado E eu não sou um expert no Ultimate Team Se quiser também me ajudar Dar uma dica e tal Ajuda bastante Deixa nos comentários aí Que eu dou uma olhada E agora qual é o melhor escolher Pelo que você estava vendo O Bom Fá Um amigo meu Falando com o Caio Também, outro amigo meu Que o melhor escolher é do Brasil Não sei se é realmente Mas eu vou escolher do Brasil Espero que seja Vamos lá, vamos ver os pacotes Vamos ver os pacotes Vamos ver se dá sorte Não, não é sério Ele deu uma cagadinha Pelo menos uma vez Não é possível Uma cagadinha Jogador bom Ó, Espanha Zagueiro Ah, tá bom, tá bom Tá ótimo Tá ótimo, tá ótimo Primeira vez que no começo Eu tiro o Piquet Sério O Piquet não Um jogador tipo Vamos ver assim Bom, eu virar 8x6 O foda que Nesse FIFA Me preocupa isso aí Ritmo Ritmo Porque O cara bota pra correr O zagueiro não pega nem ferrando Foda que o Piquet tem 57 de ritmo Mas tá bom Um jogador bom Um jogador ótimo Aqui depois eu vou Colocar alguns para Venda, entendeu Que eu não vou usar Mas por enquanto Eu vou confirmar Também deu só os pacotes Mais um Vamos lá, vamos lá Tá bom Primeiro saiu Tá bom O Piquet tem 8x6 Tá ótimo Vamos reclamar O Wesley Nunca vi na minha vida Sério Nunca nem vi O Ponte O Ponte já com esse Do Lila Péssimo Lento pra caramba Vamos lá Vamos pra outro Vamos ver mais um Tem um jogador cara aí Pra me vender Pra me dar dinheiro Pua Ajuda nós Ajuda nós Ajuda nós Ajuda nós Nossa Que porra é essa Olha o jogador repetido Esse jogador será Consegue vender Ah dá Aqui ó Não dá pra vender Isso Depois isso aqui Eu vejo certinho Que eu vou fazer E depois eu coloco Pra venda Tá ligado Primeiro vamos ver Só esses pacotes Aqui só Entendeu Vamos ver se nós Conseguimos ter uma sorte Vai vai Aparece uma bandeirinha aí Portugal Que legal Pelo jeito aqui Acho que vou E também não sei pro time Que eu monto De que país que eu monto Vamos confirmar Aqui eu posso confirmar Galera Aqui eu já falei Vou confirmar só E vou só abrir uns pacotes Por enquanto Isso aqui é o que? Pacote inicial Dei estádio Ah é Tem diferenças aqui Que você pode Personalizar o estádio Ah verde não dá Sério Verde não dá Já vendo Não vai Não vai Tanto a torcida do raio Na real sociedade Oh Começa do espanhol Nunca nem vi Itália não Por antes ver isso aqui Eu vou vender essa parada aqui Porque verde Não dá Pacote de ouro raro Reserva Ah Vamos ver Vamos ver Meu irmão É sério Vamos 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 Oh Fazadeira Beleza Tá bom Tá bom né Falar o que Hum Ateite Ah Tá bom Tá bom Vamos aí Dá bom estar um time Razoável ali no começo Acho que pelo jeito aí É Vamos ver esse aqui Vamos ver esse aqui Mano Esse aqui tem que vir bom É sério Vamos Porra é É só uniforme É tomado Qual que era essa porra de uniforme Ah é por empréstimo mano Que susto velho Malandro Juro Juro que eu me iludi Gente Eu me iludi Eu me iludi Eu achei que ia ser logo Mbappé Mano Sério Me iludi Puta que pariu Me iludi muito Me iludi muito Sério Caralho Mano Não vou mentir Eu me iludi pra caralho Porra Porra mano Eu tô em source Pegar um embapido Uma cagada Assim velho Porra Aí mais jogador Por empréstimo Vamos ver aqui Já peguei É Vamos pegar uma lateral né Reforçar a lateral Ali né rapaziada É beleza Nossos pacotes Já não deu muita sorte Já não foi muito bom Fazer o que Agora então Vamos Montar o nosso time E eu não sei De que país Eu vou montar meu time Como montar Vamos lá Vamos lá Vamos ver E porra A gente joga isso aqui Primeiro é isso Ou não é obrigatório jogar Acho que não é obrigatório jogar né Isso aqui Não Nossa como tá diferente Puta que pariu Objetivo Onde que eu vou mexer na equipe Aqui caralho Aqui Não Não É Deixa eu jogar Porra Onde fica pra manter no time Porra Essa R2 É o que Coloca Cadê o ralado Coloca o ralado aqui Por enquanto Vamos procurar O melhor jeito aqui Pra jogar né Rapaziada Não liga não Vou explicar novamente Eu não sou um cara Muito bom Aqui no time de time Então Não me julgue Por favor Só me ajude Deixa no comentário aqui O que fazer O que vocês acham melhor Deve ter mais experiência Que eu né Não sei Porque eu sou Cabace No UT E muito cabace De despassagem Então Releve algumas coisas Vamos jogar Vamos ver como é que nós estamos Qual o nível dessa parada aqui Porque mano Só pra você Tem cara que é rato Vai se lascar Tem mal que parece que Vivo jogando o dia todo Essa porra aqui É um negócio mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos ver como é que tá Esse UT U21 Lahata Olha o nome do time Lahata Não me deve ser um maricom Aí Lahata Lahata Futebol Clube Tá bom Ótimo Onde Melhor do que o meu Tá dizendo Vamos ver como é que o time Nossa É Melhor do que nós Vamos lá Vamos lá Boa noite Nós Vamos ver o cara Isso Essa sim Mais uma história No Division Rival Vamos acompanhar A primeira partida De posicionamento Do clube Nossa Só fazer Pra passar a frente Nossa Nós Nós começamos como já Nós jogamos fácil Rapaziada Nós jogamos fácil Ótapa na negra Já faz Nossa Latera aí Já vindo como já Boa Matip Agora interceptada Boa Matip Então vai Vai mais um Vai mais um Vai mais um Vai mais um Menino Mbappé 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 Tão bem Tão bem Rapaziada Tão bem Delicinha jogar Jogar assim Fácil Bom demais Calma irmão Vamos lá pra onde Tá parecendo que vai pra onde Irmão Mbappé Mbappé Ah Tão certo Halads 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 Porra Porra Que que é isso Molezinha Molezinha Só porque eu falei Do estresse Tá molezinha Assim De um joguinho Desse assim Pode te iludir Bastante Esse aqui ia pegar Girava que ia pegar Essa bola Calma Ele vai querer Tocar aqui Boa Calma 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 Tomei Vai pra fora Pra fora É sério Eu gosto de trocar gol assim Eu sou o melhor do melhor do mundo Em trocar gol desse jeito Aí que Na sede de bola Só fazer Faz Toma Tem que respeitar Porra Que jogo delícia Assim no começo Podia ficar assim pra sempre Véio Podia ficar assim pra sempre Sério E olha mais um Olha mais um Olha mais um Toma Não perdoa Foda-se Toma Toma Isso aqui é uma estreia de ilusão Isso aqui é pra eludir Tá maluco Moleque é pro história Tô maluco Boa Oh Haaland fez gol já? Ah já fez já Vai embappé Faz mais um Pode vir Ataque perigoso por aí Opa Tô aqui Toma Oh Catou Que isso velho Defesado no goleiro Tá maluco Ah Que isso irmão Contra-ataque Respeita a nossa marcação Perdeu Acabou com o contra-ataque Boa Bolão pro Rakitic Pegou Tem rebote Para a verdade Eu não sei o que eu quis fazer aí Eu bati colocada No campo do goleiro Oi Boa Tá maluco Perigo Caralho Quer pegar hein Vai 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 No campo do campo no ataque Pua Que desventava Vé Viu É só fazer Toma 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 Bota do servidor irmão Quita Quita Sério Quita Já quita Já quita Já quita Já tá embaçado Mas já chega como Estrupando E olha, chega estrupando, essa é a verdade Esse aqui ia passar, hein Ih, 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 ih Ah, muito fraco, mano, caralho Muito fraco, ia ser um belo, ó Ah, o cara no quinta, né, o cara é guerreiro Tá 6 a 0 Tá na cara que ele ia fazer isso, tá na cara Caralho, estreia gostosinha, hein Olha que estreia maravilhosa 6 6 Bora jogar mais uma E isso tudo foi a primeira partida no time, rapaziada Tudo que você tá vendo aqui foi tudo que agora, comecei agora Peguei o jogo na sexta-feira, foi o que eu falei pra vocês Cheguei na sexta-feira, mas eu joguei só um pro clubes com meus parceiros E jogamos amistosinho com o Bonfá Nada mais que isso Ah, eu joguei também pra tacar nessa marcação Joguei um pouco de um torneiozinho da Champions League e tal De resto, não fui muito a fundo Não entrei no T, que nem se vê agora Entrei no T agora, no vídeo agora De resto... Vai, irmão Ô, irmão Ele tá jogando com o Juveno, irmão Ah! Boa, Piquê Boa, belo passe Vamos Vamos Se precisar tem opção Pra fazer Pra passar a frente Uh Defender Todo mundo Pelo talento que tem Recebe, Lo Celso Boa Boa Na marcação, nós dá um trabalho na marcação, né Oh, irmão Não tá jogando aqui não, parça Aí, ó Nossa, ei Ei A bola gira pelo gramado de pé em pé Eles tocam com paciência O que eu vou fazer? Ah, não O que que é isso? Bom corte Lo Celso Boa, Piquê Ah, boa Tá vendo? Maravilha por enquanto o Piquê ter vindo pro clube Não vai Só vai na latera Alexander Ah, não Era no meio Era no meio Isso Nossa Pega a fila do ficoleiro Puxa, mano Caramba, velho A bola, parça Dá pra cruzar dali Mandou por cima Quero ver Hum É agora Faz Kylian Mbappé Hakkis Kylian Mbappé Fica no meio do caminho Isso Vamos bem Ai Sobrou Ah, não Puta merda, mano Caralho É, eu também digo isso, Caio Ô, Mbappé Logo você, Brutus Meu filho Errou no gol desse Atenção Cruzamento na boca do gol Isso Isso Ô, Mbappé Olha que Boa Aliada Puta merda, velho O cara tá ganhando gol pra caramba, velho Aí deu ruim Aí deu ruim Boa Noia Noia Mbappé Como rala Ah, mano Tô perdendo o gol demais Você tá maluco Só pode fazer falta O que que fazer? Porque ele quer aquele pequeno que tá do futebol, né? Quem não faz, toma Uh, pega Ah Não foi nem o piquei Foi o Mbappé Ô, Loco Boa, Mbappé Mano, o que que é isso, velho? Porra, é pra nós ter pomba Pelo menos três gols Não é pra nós ter feito aí, hein, rapaziada Porra Ele é mungu demais, hein Ei Ei Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Ótima chance pra desempatar o jogo Vamos ver, vamos ver Hum Botou o cara lá, né, safado? Pique Sem perigo no cruzamento A bola vai fácil, fácil Para o goleiro Batido pela cara Boa 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 Ele decide Ah, não fiz isso, mano Não, 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 não fiz isso, mano Não acredito que eu fiz, sério A posse da bola muda de lado Vamos agora, é só fazer É só fazer Defendeu Sobrou o rebote Rubem Neves Corta o passe dentro da área Ai, meu Deus do céu Olha só a bola na confusão E não conseguiu afastar o cruzamento Ai, ó Tá vendo Tá vendo Tá vendo Porra Caramba, velho E do lado tático De marcar a subpressão Agora é só o que eu falei Quem não faz toma Quem não faz toma Que merda, mano Vem descendo em direção ao gol Um jogo tão fácil desse Eu tomando James Prendeu um a zero, mano Prendeu um a zero Um jogo tão fácil desse que foi Isso, acho que eu ia fazer a tabela de novo, né Sobra campo Vem o contra-ataque Achei que eu ia fazer essa tabelinha de novo, né, irmão Toca no Raktit Vai rala, gente Vai rala Ah, mano Ele errou a passada Perdeu grande Não é bem pedimento Não acredito nisso Bateu Bola viaja pra área O louco Por que eu quero andar na bicicleta O que é isso Não, não Olha o jogo que perdemos, hein Olha o jogo que perdemos Olha o jogo Mais tempo pra mais nada Vitória ampliada O jogo na nossa mão, velho Que merda de jogo que fizemos, hein Acabou, gente Puta merda Termina o jogo Esse jogo foi ridículo Perdeu para nós, né Como perde o jogo desse, sério A diferença foi pequena, Vilani Mas faltou Mas tá bom Só que cimento, rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Vem pra deixar aquele like Compartilhar o vídeo também Ajuda barra pra caramba E eu vou fazer algumas modificações Aqui, rapaziada Não vou fazer com vocês Porque o vídeo vai ficar aqui Não vou fazer com você Muito longo E como isso aqui já vai ficar Já bastante longo Eu vou deixar pro Fazer isso em off Mudar as coisas do time Colocar aqueles bagulho De coisa atrás do go E tal Esses negócios detalhinhos Beleza E é isso aí Tamo junto Falou, rapaziada E aí